E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paranormal E hoje eu vou estar aqui para estar respondendo uma pergunta que eu tenho recebido muito ultimamente Bastante gente mesmo tem perguntado isso nos últimos dias Não só aqui no Youtube, também no Twitter e no Facebook Sim galera, é uma pergunta que eu acho que todo Youtuber recebe Porém, essa pergunta tem sido feita para mim muito ultimamente Eu quero estar respondendo ela aqui publicamente, não ficar respondendo de comentário em comentário É claro que eu vou continuar respondendo de comentário e tal Mas eu vou poder mostrar esse vídeo e demonstrar o que eu estou falando que eu acho que é mais fácil Bom, muita gente não sabe, mas eu gravo com dois aplicativos Um aplicativo para gravar a tela e outro para gravar o áudio do celular Isso não acontece todas as vezes, mas em 90% das minhas gravações atuais Nesse último mês aí, eu tenho feito com isso Por quê? Para quem não sabe, eu gravo com o SCR O Screen Record Pro O link de download dele junto com uma análise e um mini tutorial Vai estar aí na descrição É o primeiro link, pode clicar E eu já fiz o review desse aplicativo pensando no dia que talvez eu fizesse esse vídeo aqui Ou seja, falando um pouco sobre como eu gravo Esse aplicativo galera, é o aplicativo que eu gravo atualmente nessa data Eu já gravei com outros aplicativos como o REC Que vocês podem conferir o review no canal também Que vai ter na descrição O link como o Screencast que eu também já falei aqui no canal Então, de tempos em tempos eu me adapto e eu acabo mudando de gravador Certo? Eu gravo com o SCR que eu já falei E eu gravo também com esse aplicativo que vocês estão vendo aí agora Esse aplicativo galera, é o REC4D Pro Ontem eu fiz uma análise dele mostrando como que ele é mais ou menos Para eu poder gravar esse vídeo de hoje Tem baseamento, tem no que falar Então se você não conferiu esse vídeo O segundo link aí na descrição vai ser o link desse aplicativo aí Que é um gravador de voz Pois bem, ontem eu mostrei mais ou menos como ele funciona e tal E falei que estaria dando um pequeno tutorial caso vocês quisessem Eu vou estar dando um tutorial de como eu gravo aqui para vocês galera Basicamente, basiquinho só para vocês entenderem Bom, como eu faço para gravar com o áudio e a tela? Essa é uma pergunta frequente Porque eu falo que eu gravo o áudio e a tela E a galera, ah beleza, você grava com vários aplicativos Esses aí, como você faz isso? Bom, eu vou estar usando um outro aplicativo aqui galera Que vai ser só para demonstrar Você comprou o vídeo de ontem, você sabe que eu tenho dois REC4Ds instalados aqui ainda Deixa eu achar ele Eu acho que ele deve estar aqui Não aqui Aqui ó Bom, eu vou estar usando esse REC4D Lite só para mostrar as configurações que eu uso tá galera Apesar desse aplicativo aqui ser a versão Lite, ele possui todas as funções necessárias para as minhas configurações Então, quando você for configurar o seu aplicativo Ele vai vir mais ou menos nesse esquema aqui com essas configurações Bom, o que você tem que fazer para sair um áudio bom? Primeira coisa, eu vou informar o formato de arquivo E deixa aqui em MP3, as configurações que eu uso, que eu recomendo A taxa de mostragem, eu procuro sempre deixar no máximo, 48 A fonte do áudio, 16 bits sempre vai estar aí Formato do áudio, não é a fonte não Configurações de canal, eu prefiro deixar aqui em mono ou estéreo Uma coisa que eu não falei no último vídeo aí, que eu também acabei não deixando na descrição Que é mono ou estéreo Rapidinho aqui, só para vocês entenderem Quando eu tiver um áudio mono galera Significa que se eu tiver jogando um jogo e escutar um tiro O tiro vem dos dois lados, legal? Se eu tiver escutando um áudio estéreo Quando eu estiver jogando um jogo de tiro, por exemplo E vier um tiro da esquerda e eu estiver com fone Eu escuto o tiro vindo da esquerda Se ele vier da direita, eu escuto ele vindo da direita Então, um som estéreo, ele funciona basicamente para direcionar o áudio Se ele vai vir de um lado do fone ou do outro Se ele estiver no mono, ele vem normal Vem de uma direção só, tá galera? Vem reto ali Se você escuta bastante música aqui no vídeo Eu procuro estar de fone, procuro estar de fone aí Eu vou ver se eu consigo colocar um efeito Agora eu estar falando do lado esquerdo do seu ouvido E agora do lado direito Perceberam aí? Legal, né? Se você estiver de fone, coloca aí depois e escuta essa parte do vídeo Bom, isso aí eu fiz com outro editor, tá galera? Vocês não vão conseguir fazer isso aqui pelo celular não Eu procuro sempre deixar o microfone da frente Porque eu gravo com o celular virado para frente Até aí, normal, sem mais problemas Evitar que o telefone entre em modo de inatividade É opcional Porém, se você vai estar jogando, fazendo gameplay no celular Eu duvido que o celular vai ficar inativo Mas você pode ativar ou desativar essa opção Formato de conversão Eu procuro deixar no MP3, igual eu já falei também Autoconversão Não Essas configurações eu não costumo mexer Não mexo, não mexo, não mexo, não mexo E está limite de passe também Não mexo O idioma eu já falei para vocês deixarem em português É claro O tema, eu procuro deixar o tema padrão mesmo E é isso Legal Mas como você faz para gravar e sincronizar depois Para o lado esquerdo? O que você está falando que eu não estou entendendo direito? Calma galera É assim Como vocês estão vendo aí agora Eu estou editando esse vídeo Vocês estão vendo a parte de edição desse vídeo Eu comecei a gravar antes a tela Com o SCR Com o Screen Record E depois Eu pego, venho e clico aqui E aí vocês podem ver que o áudio liga apenas nesse momento Quando eu vejo ali na edição Que eu estou editando Está gravando a tela E a tela está assim por enquanto Eu sei que o áudio começou a gravar Agora quando eu vejo que o áudio já está assim Sim, porque eu tenho que sincronizar Quando eu estiver mostrando aí vocês vão entender um pouco melhor Ou seja Eu posso pegar o áudio E sei que o áudio começou a partir daqui Então eu vejo ali na tela Começou a partir daqui E coloco essa track de áudio O começo ali Fazendo isso Todo o resto do vídeo Fica automaticamente sincronizado Com o vídeo em si Fica mais fácil para você editar Se você for cortar uma parte do áudio Você cortar uma parte do vídeo Se for cortar uma parte do vídeo Tem que cortar uma parte do áudio Então Isso aí é basicamente o que eu faço O SCR Pro Eu já falei Vai ter esquecer vocês fazerem o download Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial Eu sei que bastante gente vai falar Que está com problema no SCR Bastante gente tinha esse problema aí de áudio Por isso que eu já gravo com ele Porque o SCR galera Ele buga muito o áudio Não em todos os celulares Não em todos os vídeos Porém Você pode perceber que um youtuber ou outro Um vídeo ou outro Acaba dando esse problema De bugar o áudio De atrasar De dar uma tremida e tal E eu sei que bastante gente usa esse esquema Porque esse aqui é um canal de Android galera Então eu já vi diversos tutoriais Para trazer aqui para o canal Por curiosidade Em busca de informação E eu já vi bastante youtuber fazendo isso O screencast O antigo screencast lá Gravador de tela também Que vocês podem conferir aí na descrição Ele tinha esse problema Que o áudio às vezes atrasava Atrasava muito Que era complicado Às vezes tinha que gravar o vídeo Em 3, 4 partes Para o áudio não bugar O que é muito ruim Outra alternativa também É para a galera que usa o REC O REC na história não acontece mais hoje em dia Ele gravava 5 minutos Se fosse só a tela E se fosse gravar com áudio Ele gravava 3 minutos Então o que você podia fazer Deixar ele no mudo E começar a gravar Os 5 minutos E colocava o gravador de áudio Para gravar também Então essa aí É sempre uma solução Uma sete É claro que nem todo mundo Vai conseguir gravar Com esse aplicativo Com esses aplicativos E tal Porém na descrição Já tem outros Tutoriais de computador Eu pretendo lançar mais Aliás quem quiser pesquisar Eu pretendo estar trazendo Para o canal logo mais Mas só uma dica aqui galera Deixa eu ver se já está aqui Esse AZ Screen Record Estou preparando uma análise dele Para trazer para o canal Mas se vocês quiserem Já procurem Eu já testei Ele funciona belezinha aí Daqui a pouco sai análise No canal Vocês vão conferir Beleza? Esse vídeo foi um pouco mais longo Do que eu esperava galera Mas eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Se te ajudou Não se esqueça de comentar De deixar o like Eu procuro ler todos os comentários Galera Estou amando Esse feedback Que vocês estão dando aí Tem um vídeo que a gente bateu 181 comentário Estou lendo os comentários lá Até ainda Nem todo mundo conseguiu responder Mas a maioria que dá ali Eu respondo Então compartilha Comenta Curte Mantenha calma Já no jogo Falou E até mais Tchau 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 Tchau